Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxy Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus, episódio passado foi dedicado a puxar o hidrogênio e a montagem inicial do aquário, eu já estou trazendo toda a água poluída que eu tenho disponível para cá, para esse local aqui, para ser despejado, e aqui agora é só, vamos acelerar o jogo aqui, tá? Lento, aí boa, e vamos secar o chão, dar aquela secada aqui, certo? Para levar todo esse material, inclusive aqui não vai secar, dá para escavar? Dá para escavar, pronto, resolvido, certo? Essa outra bomba aqui já vai parar, essas duas aqui são as mais importantes, aí eu troco o cano desse aqui de lugar, puxa para cá, podia ter jogado lá para cima desde o começo, mas tudo bem, tudo certo? Aí eu troco essa, tá vendo? Está começando a travar já aqui, aí eu troco esse cano para cá, e aí dá tudo certo no final, porque essa bomba aqui já vai parar, seca aqui, parou aqui, ah, esqueci de tirar essa saída aqui, está travada essa aqui, bombeia meu filho, bombeia, para não, volta aqui, Desmonto aqui, pior que o ponto onde eu quero descer, né, por onde eu quero descer, é exatamente o ponto onde está a água, onde concentrou ali o restante da água Está ficando umas tranqueirinhas no chão ainda, limpar aqui, limpar aqui, aqui está tudo limpo, aqui também esses bichos chatos ainda estão, estão na tela ainda, mas já já acaba a festa deles E aqui embaixo, mantém os ovos aqui, né, os ovos tem que ficar aqui Mas já dá para ter uma ideia mais ou menos aqui do que vai acontecer, ah, eu posso já começar a jogar essas As comidas aqui É, esse negócio aceita alimento? Desidratado Comestível, não aceita alimento, né, tem que ser geladeira mesmo Tá, a altura que isso aqui vai ficar, pelo visto, vai ser mais ou menos por aqui mesmo Então toda essa área aqui vai ser a área útil, né, útil entre aspas, né, do aquário Mas eu só vou usar uma pequena porção dele, putz, eu queria muito encher isso aqui de água até lá em cima Acho que não vai ter como, não Aí, agora voltou a funcionar aqui normalmente, ó, é rapidinho Duas bombas, é muito forte Seca aqui, seca aqui E o restante das tranqueiras Aí tem um pouquinho de resina aqui Tem dois pacu aqui, ó, três pacu aqui, ó Vou ver para cá Cadê o outro? Vou ver, o que é que se mover aqui ficou vermelho? O que é que eu consigo clicar no pacu? Aí Vou ver para cá E mover para cá O que ficou vermelho? Não tem como mover? Ó, laçou Tem como mover sim E aqui agora o restante das coisas é só Passar o reio Tem duas coisas aqui que não vão ser movimentadas porque não tem Esse filtro, né, que é a máquina inútil e o tijolão Aí esse aqui a gente move para dentro do foguete Pode jogar em qualquer lugar aí Joga aqui, ó E você também Pronto, deixa aí Aqui acabou fazendo um pouco de nafta Na verdade é até bom que eu vou usar ela Não sei nem que... Ah, era o plástico que estava aqui, né Acabou derretendo aqui por algum motivo Mas tá bom No geral foi bom para mim Só não vou conseguir separar aqui as duas naftas, infelizmente, né Ele fez um pote só de 30 quilos Tá bom, é o que eu preciso para entrar aqui, ó Pronto, ó Resolvido Estruturas Tem um cano aqui que está travado Só conectar ele Aqui e desconectar aqui, né Na verdade nós... Bom, tudo bem Tanto faz aqui Só desconectar aqui, pronto Só mais um restinho só Beleza Quebra tudo Aqui as duas bombas dão conta de puxar Que essa fumarola aqui é bem forte Acho que essa aqui é a fumarola de hidrogênio mais forte que eu já vi Eu já vi Apesar que também eu estou comparando com... Depois do nerf, né Porque nerfaram as fumarolas, geyser e tal Há uns dois anos atrás, se eu não me engano Mas a estrutura mais forte que eu já vi dessa aqui Foi uma fumarola de gás natural Ela expelia 1,2 kg por segundo De gás natural Não existe mais isso no jogo, tá Impossível hoje em dia disso acontecer A não ser com o mod E aí eu não tenho onde jogar agora Água poluída Eu tenho agora água Vou jogar água Aonde que eu jogo a água? Essas garrafinhas de água aí Não quero... Não posso misturar Tem que tomar cuidado aqui Que esses pacus não morrem de fome, né Não, esse aqui está dócil e alimentado Beleza Tira as saídas de líquido Vou fazer aqui, ó, uma torneirinha Aqui mais ou menos Eu acho que não dá pra água pingar lá embaixo Tá, eu acho que ela vai cair aqui Já vai ser deletada Mas nunca se sabe, né Aqui, ó, vou trazer pra cá Água Acho que se eu for subir 10 Ele já pega todas as águas e traz de uma vez Ah não, porque tem 200 kg aqui de água Oh, peraí Tem muita água aqui pra jogar fora assim, mano Cancela Cancela, pô Você tá doido? Marcela Tá maluco? Deixa eu ver se eu tenho um espaço pra colocar essa água aqui Olha como é que tá a água aqui É que eu tô olhando sempre ali por cima Tem a impressão que eles não estão gastando água, né 6.431 kg É que também a água não tá mais movimentando A única água que eu gasto aqui mesmo atualmente É pra reidratar a comida E usar nos banheiros Né A produção tá parada atualmente de Que é onde gastava muita água, né A produção de oxigênio ainda tá parada Eu tenho ainda 1000 kg de oxigênio por bloco aqui, ó Por isso que tá gastando tão pouca água Tem muita água aqui, mano É besteira Joga fora lá logo Tá me atrapalhando lá Tem bastante água poluída ainda pra jogar aqui, né Que é a que tá lá dentro do foguete Mas tem lá dentro do foguete, inclusive Que eu não faço nenhuma ideia Deixa eu ver aqui, ó Aqui é água Acabou Só que eu cliquei e acabou Aí essas duas garrafinhas de resina Vamos mover pra cá Na verdade eu deveria mover ela pra cá Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos lá Toda essa resina vai escorrer pra cá E aqui ela vai morrer numa bomba Pequenininha É, mas tem que ser de líquido, viu, Marçal? Uma mini bomba de líquido Que ela vai ficar aqui Até aqui, beleza Aí a gente precisa tirar daqui O líquido Isso aqui vai ser puxado depois pra algum lugar Não sei pra onde ainda Eu vou precisar de energia aqui Será que vale a pena eu fazer Transformador aqui? Porque se eu fosse fazer transformador Eu faria dentro da sala de vapor, né? Vai tudo no cabo potente Daqui até aqui E aqui Vou morrer de fome Balardinho tomando uma ducha Cantou Vai comer, balardinho Aí, foi Beleza Bom apimentado Bom demais Certo? Com isso, enquanto tiver resina aqui Ela vai bombear Deixa eu até tirar essa escada aqui Senão ela vai me atrapalhar Com isso eu já termino aqui O setup inicial Que é da extração Da resina daqui Que a gente vai começar a se enfiar Nesse magma aí Eu não sei, tá? Mas eu tô querendo, de fato Simplesmente Mandar esse magma embora Preciso de espaço aqui pra trabalhar E esse magma aqui Só tem Só tende a me atrapalhar Aqui já já fica no vácuo Ué, eu fechei aqui já Tô maluco Só que faltava Bom, agora aqui É o seguinte Agora eu vou montar o aquário A essa altura aqui Pra morrer de fome? Quem é? Gabriel Ué, não tem comida? Cadê minha comida toda? Oxe, cadê aquele monte de pão apimentado? É o quê? Nióbio Nióbio Mano Acabou a comida Acabou a comida E o Gabriel tá morrendo de fome Eu tenho comida aqui ainda? Abre aí Ah, eu tenho comida Ufa Lagafruti em conserva Ainda bem que tinha aqui um Um restinho Vou ter que voltar Vou ter que voltar Vou ter que voltar Vou voltar pra pegar mais comida Eu posso atirar também, né? É melhor atirar, eu acho Porque voltar vai dar mó trabalho Aqui eles têm um monte de coisa pra fazer É... Vou ter que dar uns tiros de comida pra cá 150 mil calorias Dura um tempinho Não dura não? Vou colocar aqui Deixar uns 15% do tempo aí aberto Deve ser o suficiente Tá, beleza Eu tô com um timer aqui na cabeça Contando agora Mas eu quero já começar a fazer a parte do aquário Antes que eu esqueça 170 mil calorias Dá tempo Pera aí É... Comida Alimentador de peixe Vou pôr aqui Um, dois, três Tá bom A gente vai ter que trabalhar aqui Com o Spawler Morrendo de fome de novo Agora é o Joey Será que dá pra deixar tudo aberto aqui já? Porque aqui Tá em quantos por cento? A lagafruti Tá em 93% Tá fresquinha Fresquinha É... Vamos lá E aí eu vou deixar uma área aqui Pra trabalhar aqui dentro Então nós vamos trabalhar aqui com Acho que umas duas portas de altura Uma Duas Aqui embaixo eu consigo fazer uma automação Quantas portas dá aqui? Uma Duas Três É, acho que é isso Esse bloco aqui eu tiro fora Fecha aqui Fecha aqui E aqui E aqui dentro eu consigo colocar pelo menos o autocoletor E assim Essas escadas aqui saem tudo fora Pode trancar essas portas Ih, caiu Não sabia nem que caia de cima de porta Essa aqui fica aberta E aí os pacus Eu posso começar a trazer pra cá Por enquanto Alga somente, né? Vocês sabem que ele reconhece todo Eles vão reconhecer todo o aquário Como um aquário só Certo? Eu já fiz isso em outras séries E aqui pode trazer pra cá Alga Beleza? Por enquanto Manualmente Depois a ideia é Automatizar isso Vamos continuar quebrando aqui Pra chegar aqui uns tiros de Acho que esse tamanho aqui tá bom, né? É só preparar aqui a área de recebimento De material Um abdorzinho de pacote Um alvo de farol E conecta tudo isso Vou colocar pra despejar a água aqui Eu acho que vai vazar água pra cá Porque é muita água Oxe, o que aconteceu aqui? Ah, eles tão trazendo ainda água poluída Mas tá bom Não tem problema não Aqui eu já posso fechar Acredito eu Então tá tudo pronto Pra começar a extração de resina Mas falta produzir a resina, né? É o seguinte, ó Puxar essa escada até aqui E aí eu põe um bloquinho aqui E fica tudo certo É só pra Desencargo de consciência E aqui a gente vai começar a trazer os pacus pra cá Se não me engano Acho que o ovo de pacu Ele cai direto aqui, né? Ele não fica aqui, né? Mas os pacus ficam É, passa direto Não sei se é uma boa ideia Eu fazer com portas Acho que eu vou trocar pra Pra bloco de malha A parte de baixo Eu quero que os ovos fiquem aqui Que eu vou Usar um coletor só Dessa forma Mas tão comendo alga de novo Lá do chão Vou começar a mover esses pacus Pra cá É bom que a carne também fica ali Fica tudo ali, certo? Aqui dentro eu posso pôr um alto coletor Que ele vai conseguir Abocanhar tudo aqui dentro Se eu pôr ele aqui Ainda sobra espaço ali do lado de fora Pra eu poder fazer algum tipo de automação Posso pegar as coisas ali do lado de fora Esse ovo aqui também pode mover pra cá Agora sim Vou começar a limpeza Dessa água que tá ali Tem 6 gramas ainda De dióxido de carbono aqui Acho que não tem mais nada Soltando gases aqui não Acho que tá Bem suave já Eu mandei levar lá pra dentro Não Pra onde eu mandei levar Mandei levar pra lugar nenhum Isso aqui Essas duas resinas aqui Poxa Já pingar elas ali Já fica no lugar certo Só que eu não consigo Pingar elas ali Se eu soltar aqui Elas caem no chão Vou fazer um bloquinho aqui Só de zoeira Só pra poder jogar Essas duas resinas ali em cima E explodir Mover pra cá E mover pra cá Ih Movi errado Pronto Aí eu explodo essa garrafa aí E aí já cai aqui E já Inicia-se o processo A gente já pode até começar A fazer um pouquinho aqui Com carne aqui Posso mover essa carne pra cá E já vai até testando a árvore já Esse filé de pacu também Pode mover pra cá Tem mais comida aqui Aparentemente não Olha lá Comer a carne Fazer resina Aqui é só explodir essa garrafa Não tinha que ter mais resina aqui Porque eu lembro Quando eu cheguei no planeta Tinha uns cinquenta e poucos Quilo Beleza Agora vamos lá Agora vem a dúvida cruel O que eu vou fazer com esse magma aqui O que eu vou aprontar com esse magma Bom Aquela nafta que tá ali em cima Ela já vai virar airlock aqui Então a gente já pega ela aqui Move pra cá E daqui a gente começa a escavação Porque aqui tem uma área legal pra descida Aqui tá perfeito pra descer Só que aqui tem um problema Pera aí Eu acho que não é legal não Descer aqui Sabe por quê? Se eu descer por aqui Eu não tenho como controlar a temperatura dessa nafta Porque eles vão passar por aqui quente Aí vai começar a trocar a temperatura com essa nafta Ela vai aquecer, aquecer, aquecer Até virar gás ácido Pra gente evitar esse tipo de coisa O ideal era eu fazer a descida por aqui Por aqui Que aí trocaria a temperatura já direto dentro da água poluída E aí já esfriaria O que quer que seja Mas É, acho que é a melhor opção no momento Depois eu vejo outra Outra opção Move pra cá E aí eu consigo tranquilamente aqui Estourar essa garrafa Beleza E aí eu consigo agora Fazer isso aqui Buscava aqui 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 E aí consigo descer Tranquilão Dessa forma Mechanics Aí ó Vácuo Certo? Água trocando temperatura aqui o tempo inteiro Então se passar aqui Entrar no magma Sair quente daqui Alguma coisa assim Não vai ter problemas E aqui a gente vai descendo Caramba Pior que eu não tenho aqui Nenhuma maneira fácil De fazer isso aqui O que eu posso fazer É fazer uma pressurização Desse magma E colocar ele Por exemplo Aqui ó Nesse bloco aqui Eu colocaria aqui Um esvaziador de botijão Nesse ponto E aí teria que ter uma entrada Vamos ver aqui Que eu posso aprontar Desce aqui E vem pra cá Seriam portas aqui De Nióbio Hum Interessante Aqui eu acho que é melhor Eu usar talvez O bloco permeável Porque como vai estar no vácuo Não Marcelo E o gás Vai ser burro É Vai ser isso mesmo Vou trazer todo esse magma pra cá Já me decidi Só vou ajeitar aqui agora as portas Que essa porta ficaria aqui Que essa porta ficaria aqui E eu tenho que ter pelo menos Dois blocos de distância aqui Porque senão o gás sobe Acho que é isso Vamos descer Simbora Eles conseguem se movimentar Por aqui tudo Se eu abrir Essa área aqui Em volta Eles se viram Ah E sempre é complicado Mexer perto do magma Sempre essa belezura Abre aqui Eu só não sei se eu vou conseguir Jogar o gás aqui É A princípio é isso Deixa eu ver como é que tá Minha comida lá no foguete Que eu preciso mandar comida pra cá Atualmente Temos 100 mil calorias A 85% Vamos lá Aqui na nossa Cidade natal Temos atualmente Só de barrotone Nós estamos falando De 3 milhões de calorias Só de barrotone Né Então um pacotão De barrotone Já Já resolve tudo por lá Já Cadê aqui meu Meu tiro aqui Olha o tanto de hidrogênio Agora Que ele tá reclamando Que não tinha hidrogênio Toma Cadê Aqui ó Abre aqui É Comestível Barrotone Certo Vai mandar Para Catingudo Facinho resolver Esse problema Da comida lá Pode ficar tranquilo Que o Marcelão Tá Tá tranquilo Pode ficar tranquilo Que eu tô tranquilo Aqui Permitir o uso manual Eu vou mandar Uma tonelada mesmo De barrotone Nem deve ter isso Tá Nem deve ter isso Provavelmente Ih tem coisa carregada ainda Aqui O que é que tá carregado Aqui Fertilizante Ok É Barrotone Mas tá Acho que tem mais coisa Marcada Nisso aqui Não tem não Não Só o barrotone Bom Seja lá Quem for trazer Esse barrotone Aqui Ele já vai trazer Uma paulada Já de uma vez É o Eric Tá trazendo E aí eu vou Mudar aqui Para pacotes De 200 quilos É muito 10 quilos Porque se não Não lance Ó Entregou aqui 800 quilos De barrotone Certo Então Pode tirar o uso Manual já Não é mais Para trazer Acho que é Todo barrotone É isso mesmo Agora só sobrou Cogumelo frito Chapa mista E o restante das coisas Que eles vão produzir Aqui para comer Eles que se viram Certo Só preciso dar os tiros Aqui de novo Preciso dar um Foquinho nisso aqui Tá Porque O que aconteceu aqui Ah Bloqueou aqui Tem energia? Não tem nem energia Bom Tá funcionando Ah Não tá não Derreteu aqui o fio Pronto Agora tá Acho que não derreteu Não Acho que foi eu mesmo Que cortei Tira aqui para mim E aí lá Já deve estar pronto Já o farol Então vai começar A chegar lá Os materiais Catingudo Tem um alerta amarelo Aqui Ah tá Beleza Terminaram Aí Faltou a escada Marçal Aí você garoteou Vai ter que construir Isso aqui rapidão Agora Certo E dessa forma Logística Barrotone já cai direto Aqui no chão E aí Eles ficam garantidos 3 milhões de calorias De barrotone Para pirulitar Pelo espaço Puxa para cá Saída de transporte Pronto Vamos lá Vamos continuar Agora vai chegar aqui O material Tá tranquilo Ó Os tiros já estão saindo Aqui ó Só tá limpando aqui O cano Para continuar a tirar Leite amarelo O que é Esse leite amarelo Ah é lá Chegou já o fertilizante Certo Vamos lá Como é que eu vou me lidar Com isso aqui agora Eu vou ter que mudar Uma coisa aqui Para eu conseguir acessar Esse lado aqui Tranquilo E não ter problema É Eu vou fazer um bloco Permeável O ar aqui E aí eles conseguem descer Aqui eu vou ter que trocar Essa porta A posição dessa porta Tá errado Tem que ser que essa porta Fique um pra cima Para que eu consiga Jogar o líquido Aqui ó Essa porta aqui Tá errada Eu preciso desse espaço Aqui embaixo Aberto E aí pra isso Eu preciso que essa porta Esteja aqui Tá vendo Aí eu tenho alcance Aqui ó Nessa área É só isso que eu precisava Aí pra descer Aqui agora É escada né De obsidiana Com certeza Escadinha aqui Eles conseguem alcançar Ali embaixo Porque o gás Sai aqui né Eu não teria como Essa porta pode trancar Essa porta pode trancar Beleza É isso mesmo que eu quero Tá Porque o duplicante Ele tem que alcançar Esse bloco aqui ó Eu acho que é esse bloco Tá Se não for esse bloco Lascou Tá preso Sobe Ok Tá O bloco ao permeável Ao ar Mesmo ele sendo De amálgama de ouro Ele não tem como Derreter aqui tá Porque no vácuo Ele não conduz Temperatura Agora vamos fazer Um teste aqui Gás respirável Oxigênio Beleza O João vai trazer Pera aí Pera aí Pera aí Antes dele trazer Tem que trancar Essa porta Cancela Já tava aqui já O oxigênio 200 quilos É melhor eu trazer O hidrogênio primeiro né Vamos ver se ele Ainda consegue chegar aqui Hum Ah chega Beleza Hidrogênio primeiro então Que aí já sobe o hidrogênio Hum Nenhuma tarefa Tá bom Tem que liberar aqui Aqui A gente já conhece Como é que funciona né Aqui ó Pode ficar tranquilo Que vai ter bastante trabalho Pra eles já já tá Pronto Dois quilos de hidrogênio Acredito seja o suficiente Eles já trouxeram já A porcaria da garrafa Nem Deu nem pra ver o cara Pegando a garrafa pô Porque vai trazer A outra ainda né Isso aqui galera ó Isso aqui é muita experiência Tá Isso aqui ó Colocar essa náfita Nesse ponto aqui Logo abaixo da água Isso aqui é muita experiência Já muita cagada Que eu fiz tá Muita cagada Beleza ó Hidrogênio 3 quilos Agora oxigênio Certo Quando eu entrar o oxigênio Aqui o que vai acontecer Vai empurrar essa bolha Pra baixo Tá lá Certo Agora aqui já era Agora aqui o ideal mesmo Era até eu Porque vai começar A armazenar Aqui embaixo Magma E aí eu já vou Meter uma escadona Aqui E aqui Eu vou abrir Aqui assim Certo E aqui eu vou Trocar a escada Daqui pra cá E vou trocar Aqui por uma Porta deitada Essas portas Estão todas Trancadas Aí aqui eu vou Pôr uma porta Né Porque eu não sou Bobo também Certinho Pode parar Já de soltar Aí mano Muito oxigênio Deixa só Construir essa porta Pra não ter risco Nenhum E aí eu já Abro aqui Na verdade Acho que eu já posso Abrir Certo Bora meu Pô Aí Boa Some daí Sai daí João Certo Agora aqui é Só deixar drenar Né Que a gente já sabe Como é que funciona E aqui é a mesma coisa Né Tem que deixar drenar Só que pra não ter problema Aqui eu já vou trocar Essa porta aqui Consigo trancar ela daqui Será? E eu ponho outra porta Aqui só pra garantir Tem que tomar muito cuidado Porque nós temos oxigênio Aqui Pra eu lidar com esse oxigênio Tem um jeito Meio que simples Aqui É eu levar ele tudo Pra um lugar só Abrindo por cima Eu já montei aqui Isso aqui Tá mas eu vou cancelar Porque eu já sei Como é que vai ficar Então Só cancelar aqui Que senão eles vão acabar Quando eu chegar aqui Eu vou acabar fazendo cagada De De escavar onde não deveria Caramba Agora pensando Por um outro lado A gente também poderia Bombear isso aqui Tudo pra dentro De uma cápsula de foguete Igual eu fiz lá em cima É muito roubado isso É muito roubado Aqui já era Aqui eu já posso Começar a fazer escadas Aqui E aqui Ainda não tá no vácuo Aqui Olha isso Olha o tempo que demora Isso porque tá aí No dióxido de carbono O tempo inteiro Embora aqui A gente tá falando De microgramas Ainda aqui Nem Sai daí João Alô João Porra bicho Faz isso comigo não Ele não consegue sair daqui Porque tem que fazer A escada Pra ele sair Inclusive Vou mandar ele Pra maca Porque ele não vai Automático Pronto Beleza Mechanics E aqui É o seguinte É Vamos trabalhar aqui Com A bomba manual Escava aqui Pra remover Esse restinho Eu acho que eu já posso Até fazer uma escada Aqui De obsidiano Eu já vou ganhando Toda essa área Ah é claro Que você foi aí embaixo Né Some daí Some daí João Ai meu Deus Esses duplicantes São muito burros Mano Aí daí pode escavar Pronto Garoto Esperto Certo É Esse magma Vai descer daqui E aí eu vou trabalhar Com as bombas manuais Aqui Teria que pôr ela Bom Aqui vai escorrer Aqui vai escorrer Também Seria aqui Eu vou construir Só pela medida Mas basicamente é isso Aqui ele não pode Pera aí Não não Negativo Não é pra vir aqui não Pode voltar Zé É porque A altura aqui Eu vou ter que fazer Um pra cima né Cancela aqui Bombinha manual Tá aqui ó Tem que ficar nessa altura O restante é pouco importante É aqui a gente pode fazer Olha onde é que o cara foi Olha lá onde é que eles estão indo Ó Ó Vou deixar também Vou deixar Vai Vai Fica aí Vai Espertão Olha Saiu no osso Tá Agora eu consigo bombear Pegar o magma aqui E nós vamos fazer O seguinte Agora aqui ó Pelo menos Uma aqui É que eles só puxam de Eles só entregam de 200 em 200 quilos né Mas eles conseguem carregar Metade do peso máximo Que eles carregam em líquido O que você quer dizer com isso Marcelo? Que o duplicante Se ele carrega duas toneladas Em líquido Ele vai carregar uma tonelada Tá Ele não carrega duas toneladas de líquido Basicamente Seria isso aqui ó Aqui eu já consigo chegar por aqui E aqui eu já consigo levantar esse magma também Assim ó Ué O que aconteceu aqui? Mais um bloquito aqui E mais um bloquito aqui E aqui é magma Ativo autoengarrafar Sim Simples assim E agora aqui nós podemos Fazer isso aqui Pra agilizar o processo né Porque senão eles tem que dar esfolê tudo Começou Claro que eles vão entrar no magma né Alguém tinha dúvidas? Colocar um bloquinho aqui embaixo Ó o Joey todo quebrado E aqui enchendo o saco Gabriel já tá na maca ali em cima Beleza Eu consigo fazer mais um layer aqui Aqui eu não posso construir Teria que ser aqui né Aqui E aqui Aí eu consigo trabalhar com Quatro Deu certinho a altura Assim Isso aqui não toma dano Né De De calor Né O esvaziador Né Mas só que ele derrete Porque ele esquenta né Mas como eu fiz ele de Rocha sedimentar Marcelo É sério? Eu fiz todos de rocha sedimentar? É isso aí Vocês veem como o cara É bom no jogo Obsidiana né mano Rocha sedimentar O pior que teria pra mexer aqui É rocha sedimentar O bom é que ela vira É Quando ela chega a 926 graus Ela vira magma né Só que ela vira magma Virando automaticamente Rocha ígnea A conversão é automática Pra rocha ígnea Porque a temperatura é muito baixa Pra ser magma Aí beleza Agora aqui é só abrir aqui Pra esse magma começar A expoar pra cá Aqui Eu não coloquei Eu não coloquei auto engarrafar Entenderam né Entenderam o que eu tô fazendo agora Agora acho que ficou claro Abre aqui E aí eu vou ganhando cada vez mais espaço Isso aqui é mais rápido Do que qualquer processo de bombeamento Tá Com a bomba de líquido É muito mais rápido Eles só vão carregar É 200kg Tá Porque é o máximo Que esse Que esse cara aqui recebe 200kg Mas não quer dizer que eles Não carregam É Bom Na verdade Minto né Eles carregam mais do que o peso deles sim Calma Mas eles não pegam Da Do esvaziador Mais do que eles podem soltar No esvaziador de garrafa Né Por que que eu tô falando isso Porque se você tiver uma garrafa de 5 toneladas O duplicante consegue carregar a garrafa de 5 toneladas Tá Não quer dizer que ele não consiga Não existe É Como é que se diz O duplicante não carregar alguma coisa Porque tá muito pesado Tá O duplicante consegue carregar Qualquer peso Tá Se um bloco tiver 20 toneladas O duplicante consegue carregar Abre aqui É muito magma sendo movimentado né Será que já chegou todo Barrotone 3 milhões Já chegou todo já Bravo Aqui eu já posso escavar Aqui Pera aí Não escava aqui não Hum Como é que eu vou lidar com esse oxigênio Fazer assim ó Vou passar por aqui Por cima desse magma Tem quantas bolhas de oxigênio aqui Tem essa do vulcão E tem essa daqui Essa eu consigo deletar Essa aqui tá fácil tá Essa aqui eu deleto tranquilamente ela Mas essa daqui eu não consigo deletar Porque eu não consigo construir blocos onde o vulcão tá O único bloco que eu consigo fazer seria a placa de condução térmica Acho que eu não preciso entrar por aqui Acho que eu consigo aproveitar esse magma pra levar É acho que eu não preciso entrar por aqui não viu Se eu entrar por aqui ó Se eu entrar por aqui E eu escavar aqui Eu tenho que escavar aqui depois Pra falar a verdade Não sei mais nem o que eu tô fazendo Mas eu tenho que fazer o magma entrar aqui Pra tirar o oxigênio desse lugar Porque senão ele vai espalhar aqui dentro Tudo vai me dar mó trabalho Posso pôr uma bomba? Também posso Mas eu teria que trazer todo A eletricidade pra cá Fazer todo um Aqui a ideia seria pisar aqui Se eu abrir aqui já espalha pra cá A não ser que tenha magma aqui ó Se eu abrir aqui O magma ele trava aqui Mas só que provavelmente o oxigênio vem pra cá Nessa parte superior Acho que eu abri demais aqui em cima Quer ver ó Se eu tirar esse cara aqui Pegar essa garrafa de magma Vou ver ela pra cá Na verdade pra cá né Vou ver ela pra cá Aí eu consigo fazer um airlock aqui ó Nem faz sentido isso que eu fiz É porque eu vou abrir aqui ó E aí vai trocar de lugar E ele vai descer por aqui ó Então eu vou abrir aqui E eu quero que ele fique preso aqui É porque já tem magma aqui Por isso que eu falei que não faz sentido Essa garrafa ela tem que tá aqui ó Que é por causa desse degrau aqui Isso aqui tudo é pensando em dar cagada tá Isso aqui tudo é pensando em dar cagada Mas basicamente a parte que tava me atrapalhando muito Eu já resolvi Não! Onde você vai com esse magma aí mano? Mova esse magma pra cá Solta Esvazia ele aqui Que aí eu vou criar o airlock aqui Porque esse oxigênio vai subir Aí eu consigo descer aqui Eu consigo escavar aqui E aqui Esse aqui tá fácil Resolver Deixa eu primeiro me lidar com o mais difícil Beleza Pode deixar esse oxigênio espalhado não mano Olha lá ó E ainda ficou um aqui né Maledito Talvez se eu Abrir aqui Ah isso aqui eu consigo deletar fácil Aí Isso Perfeito Agora aqui é só deletar Esse aqui vai ser facinho resolver É só fazer um bloquinho ali né E aí a gente tem acesso a esses vulcões Eles estão travados atualmente né Porque sai desse bloco aqui né O tungstene Mas como tá dentro do vácuo não tem muito problema Ele tá reclamando que não tem mais Não tem mais pão apimentado Tá pistola Fecha aqui Tudo isso só porque tinha um pouquinho de oxigênio ali Parece brincadeira mas não é Eu nem sei se o robozinho lá Ele ainda funciona no magma Pra secar o magma Faz tanto tempo que eu não uso esse bicho Que ele foi ficando tão ruim Tão ruim Onde é que ele fica mesmo Aqui né Estação do limpa limpa Deixa eu ver Só pro desencargo de consciência né Já tá aí já Feita de nióbio né Vai esquentar até O limite aí da temperatura Ah ela tá tomando dano de sobreaquecimento agora E deveria Verdade 75 graus Olha lá Eu tenho que colocar ela no vácuo né Tenho que colocar ela fora Só que ela produz o próprio calor Eles nerfaram tanto esse troço aqui Ainda funciona Dessa forma aqui Mas Desmonto Desmonto O que pingou aqui? O ferro? Já seca já mano Já seca que vai te atrapalhar Pronto E aqui é só Fechar aqui e aqui E pronto Já está deletado o oxigênio E a gente vai em direção Aquela outra bolinha ali Por cima mesmo Que eu vou entrar por aqui ó Até aqui Daqui eu desço aqui Eu acho que eu não consigo construir Nessa direção Mas eu posso tentar Não sei se ele alcança Nessa distância aqui na diagonal Pronto E aqui ainda não está no vácuo Quanto de hidrogênio eu já tenho aqui guardado hein? 131 quilos por bloco E 352 graus Será que seria melhor eu priorizar Para esse hidrogênio ir para dentro da cápsula E eu queimar ele primeiro? Poderia trazer ele por aqui né? Porque aí Mas aí ele teria que ser adiabate Teria que trocar tudo isso aqui ó Que aí eu priorizaria o hidrogênio Que está lá já né? E parei de gastar esse aqui Ah deixa assim mesmo Os dois vulcões estão dormentes Vamos ver Construção ainda... Ah não, dá para construir sim Aí aqui eu deleto E pronto Está resolvido aqui meu problema Com um gás aqui Que ia me atrapalhar Certo? Finalizar o episódio por aqui Os pacus estão felizes Mas já deu apertado aqui Será que já era para ter dado apertado? Quantos ovos de pacu tem aqui? Só tem um Estranho Reprodução parada né? Desconsertar aí o pacu Será que não está mais valendo isso aqui? Eu não testei depois Todo mundo com a reprodução congelada no caso Hum, interessante Vamos deixar para o próximo episódio A gente se vê lá Valeu Falou A gente se vê lá E aí A gente se vê lá a gente se vê lá